Oi galera, trazendo aqui a passagem de som completa do Limão com Mel no Classic Hall em Recife. Hoje a noite tem calcinha preta, limão com mel e magnífico. Inscreva-se no canal, comenta. Isso é o de olho nos histórios, tudo sobre o seu artista preferido. Vamos curtir aí, limão com mel, passamos. Sim, limão com mel, passamos. Sim, limão com mel, passamos.